Quando a gente analisa os nossos parceiros, nossos colegas de trabalho, a gente vê que isso é algo diferenciado no mercado nacional. A gente não vê outras empresas com isso tão organizado, tão padronizado. E quando a gente contrata novos arquitetos, existe até um gap, um momento ali longo desses novos arquitetos entenderem os nossos processos e como é que tudo isso funciona. No final, acaba que todos apaixonam e isso começa a ser o novo normal pra eles, né? E veem isso como positivo. Mas tem um tempo aí pra adaptação, sim. Sim, sim, sim. Não, é muito legal reforçar isso porque a gente sabe que a gente tem uma audiência também de jovens, né? Sim. E você falou tudo. As universidades não ensinam a parte de gestão, de vendas, de marketing, de como fazer o seu negócio prosperar, né? Então, legal o exemplo, assim, de falar, ó, é um lado super... A criatividade é tão importante quanto a gestão, né? A técnica, o talento é tão importante quanto a gestão. Muito legal a Perkins mostrar isso. A gente é bastante desafiado nesse aspecto, né? Porque como que a gente faz que isso também esteja no relacionamento com os nossos clientes, né? De uma forma positiva, pra que o cliente entenda isso também. O que que eu quero dizer com isso? É quando a gente fala pro cliente que eu não tenho mais horas dentro deste projeto, pra que ele compreenda que esse processo, ele tem que ter começo, meio e fim, né? Porque senão fica essa coisa do gerúndio, indo, 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 né? Então, a gente vai projetando, a gente vai alterando, a gente vai mudando, né? Então, a gente precisa criar essa cultura no relacionamento. Hoje, o escritório tem muitos clientes recorrentes. Então, isso tá realmente baseado no bom relacionamento. Tem algo que a gente busca no nosso dia a dia e a gente entende que é algo que a gente vem fazendo bem e a gente busca prosperar também. Muito bom. Então, são muitas coisas para se aprender. Com certeza. E também, isso que você falou da refação, né? Que é também uma queixa muito grande dos arquitetos, né? Meu Deus, quantas vezes a gente tem que fazer esse projeto? Você sente uma diferença de quando está atendendo corporativo ou saúde do residencial? Que eu sei que vocês também fazem em menor volume, mas a Perkins também super faz projetos residenciais, né? Acho que são animais diferentes. No mesmo zoológico. São clientes que pensam diferente, mas com muitas vezes o mesmo propósito. Então, a gente tem que lidar diferente. Cada um tem o seu desafio. Então, a gente falou um pouquinho aqui da área da saúde, como o detalhe, o entendimento de cada processo dentro de um hospital, ele funciona, né? Interiores corporativos. Então, como que a gente faz um escritório de tantos profissionais, os fluxos e toda essa relação? E a mesma coisa tanto para as escolas, como também para os residenciais, né? Então, é a compreensão geral de todos os critérios mínimos para um bom projeto. O que é bacana de tudo isso é a troca, né? Então, como eu, especialista na área da saúde, aprendo com os meus colegas sobre o residencial. E isso acontece no meu dia a dia. Então, todo dia eu estou aprendendo. Porque eu vejo a pessoa do meu lado projetando um residencial e está aplicando certa materialidade. Eu falo, poxa, que coisa legal. Vou pensar nisso para o hospital. Ou vice-versa, né? Tanto de equipamentos, quanto de materialidade, quanto da forma mesmo de se projetar e enxergar não só o edifício, mas também interiores. Então, é muita soma nesse aspecto. A gente precisa estar sempre com a anteninha ligada, né? Para poder aprender e aplicar, né? E um outro ponto que eu queria retomar da sua fala foi da relação dos edifícios, a importância do edifício não só para os usuários diretos, mas para todos que estão ali em volta, né? Para a cidade e as pessoas que estão no ambiente do portão para fora, né? Isso é super importante também para a Perkins? E como vocês pensam isso? Sem sombra de dúvida, né? Acho que esse é um aspecto que vem sendo discutido com o novo plano diretor e todos os desafios que ele traz e benefícios também, que o propósito é para melhorar a cidade, mas a gente vem assistindo uma cidade que está cada vez mais adensada, né? E a gente tem que buscar esses espaços para o respiro, né? Então, como que a gente consegue, de alguma forma, não só controlar, mas também favorecer a essas pessoas que não fazem parte dessa edificação e que possam usufruir, né? Então, cada vez mais a gente tem menos praças, menos parques, então, é uma visão contrária do que vem acontecendo. A gente aplica isso nos nossos projetos, a gente traz isso nos discursos, a gente traz isso com veemência, trazendo os aspectos positivos sobre isso, mas a gente lidar também com uma questão de segurança, a gente tem que lidar com uma questão de valores e custos, né? Então, são outros desafios. Então, a leitura, ela precisa ser a 360, né? Não só a visão do arquiteto, mas também a visão do cliente, a visão do usuário indireto, como você falou, e a cidade como um todo, né? Então, a busca, ela acontece.